Você já conhece o Airbnb, uma daquelas ideias sensacionais que acabam deixando seus proprietários ricos da noite para o dia, não é verdade? Ou um pouco mais que isso. Pois o Brian Schelsky, o CEO da empresa, diz que vai passar a viver nas casas alugadas por Airbnb. Vem comigo então saber desta curiosidade de hoje aqui no canal do Ariel Selba. Deixa o like já se gosta do nosso conteúdo, se inscreva no sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Bom, o CEO e cofundador do Airbnb diz que trabalhará remotamente e vai se mudar de cidade em cidade a cada duas semanas, ficando apropriadamente em um aluguel diferente do Airbnb. Ele fala, a partir de hoje estou morando no Airbnb, vou ficar em uma cidade ou vila diferente a cada duas semanas, tweetou o próprio Brian na terça-feira, terça-feira dia 18 de janeiro. Schelsky, cujo patrimônio líquido é estimado pela Forbes em cerca de 12,5 bilhões de dólares, planeja migrar de uma Airbnb para outro. O morador de São Francisco, que insiste que voltará à área da Bahia frequentemente, tweetou os seus planos de fugir para a Atlanta na semana passada antes de seguir para outros destinos. Ele que tem 40 anos de idade disse que está fazendo isso porque será divertido, mas o mais importante é que nos ajudará a melhorar a experiência das pessoas que agora podem morar em qualquer lugar. Isso inclusive é uma tendência mundial, muitas pessoas já estão, não estão mais comprando o seu imóvel e sim morando ou de Airbnb ou de aluguel, enfim. Claro que em muitos casos ainda não é viável pelos custos, mas no futuro quem sabe possa vir a ficar. A pessoa vira realmente uma nômade, pode trocar de local a todo momento. E não é de se estranhar, porque as pessoas ultimamente, os jovens, não querem mais saber dos mesmos assuntos, das mesmas coisas, precisam sempre de mudança. Por que não se mudar então de endereço também? Basta começar, não é verdade? Ele então citou os próprios dados da sua empresa mostrando um aumento acentuado no número de aluguéis de longo prazo desde o início da pandemia de coronavírus. Ele fala, de julho a setembro, uma em cada cinco noites reservadas no Airbnb foram para estadias de um mês ou mais. E quase metade das noites reservadas foram para estadias de uma semana ou mais. Ele acrescentou, escrevendo lá no Twitter, no ano passado, 100 mil hóspedes do Airbnb reservaram estadias de três meses ou mais. Acho que a pandemia criou a maior mudança nas viagens desde o advento dos voos comerciais. Chelsky previu que este ano verá as pessoas se espalhando por milhares de vilas e cidades, permanecendo por semanas, meses ou até temporadas inteiras de cada vez. Ele segue, mais pessoas começarão a viver no exterior, outras viajarão durante todo o verão e algumas até desistirão de seus arrendamentos e se tornarão nômades digitais. Cidades e países competirão para atrair esses trabalhadores remotos e isso levará a uma redistribuição de onde as pessoas viajam e vivem, fecha aspas. Já vai comentando aqui na descrição o que você está achando, você concorda com isso? Acho que realmente vai aumentar muito a quantidade de pessoas nômades, como ele fala? Os dados mais recentes parecem apoiar as alegações de Chelsky. Espera-se que o número de americanos que trabalharão remotamente quase dobre dos níveis pré-pandemia, de 16,8 para 36,2 milhões, até o ano 2025, de acordo com o Future Workforce Pools Report. O movimento constante provavelmente será acelerado pela grande demissão, que viu mais de 20 milhões de americanos deixarem seus empregos no segundo semestre de 2021, segundo dados do governo. O Airbnb aproveitou a tendência. Em novembro passado, a empresa registrou lucros recordes, pois o número de reservas superou seus números pré-pandemia. A empresa registrou cerca de 2,2 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2021, um aumento de 36% em relação ao mesmo período de 2019. Em maio passado, Chelsky disse aos acionistas que os funcionários não precisariam retornar ao escritório até setembro de 2022 ou além. Em novembro, ele disse que o Airbnb instituirá uma política permanente de flexibilidade, permitindo que os funcionários trabalhem remotamente. As ações do Airbnb caíram 3,4% na terça-feira, depois que o grupo de pesquisa Gordon Haskett rebaixou as ações da empresa. Chelsky cofundou a empresa em 2008 com seu colega de quarto, o Joey Gebbia, e também Nathan Bechcharsky, cada um com participações menores. Em dezembro de 2020, a plataforma de aluguel de curto prazo tornou-se pública, elevando o patrimônio líquido de Chelsky em 6,5 bilhões de dólares. Tá aí, é o que eu falava, né? Companheiros de quarto, olha só, para ter uma ideia do boom que deu na vida dele, né? Teve a ideia genial, para quem não sabe o que é o Airbnb, né? Você vai lá no site Airbnb e você pode alugar a sua casa, seu apartamento, você anuncia no site, outra pessoa vai lá, faz a reserva, e você pessoalmente entrega a chave para a pessoa e retira depois no dia combinado. Uma ideia realmente genial. Chegou até aqui? Deixa o like, se inscreva no canal, aciona o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Brian Schelsky, CEO do Airbnb, diz que trabalhará remotamente e ficará em um novo aluguel a cada duas semanas. Será que vai mesmo? Vamos aguardar. Que ele vai com certeza, já está na verdade. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar, né? Claro que ele sim tem condições de fazer isso, né? Condições financeiras para tal. Legal, né? Seria legal, seria bacana poder trocar de endereço assim a todo momento, né? Mas como eu falei no começo do vídeo, ainda é um pouco caro você viver dessa forma. Quem sabe, em um futuro talvez não tão longo, isso possa ser uma realidade. Já deixou o comentário? Deixou o like? Se inscreva no canal, aciona o sininho, clique em todas as notificações, assim você recebe os nossos vídeos, aqui tem vídeos diariamente com muita curiosidade interessante para você. Acesse nosso site também, é o www.divuiconosco.com.br no Google Divulgação. Bye Ariel, aquele abraço especial e até mais!